Durante o timeskip, o Oda criou uma regra que quebrou totalmente o nível de poder em One Piece e deixou o Luffy extremamente roubado. Por causa dessa regra, Luffy derrotou seus dois inimigos mais fortes, Katakuri e Kaidu. E se você ficou curioso pra saber qual é essa regra e como foi o timeskip do Luffy, segue comigo, já deixa o like. Eu sou o Lucas e você está no canal Histórias OP. Timeskip do Luffy Depois da morte do Ace, o Luffy ficou mentalmente destruído. Ele viu que as maiores forças do mundo se colocaram à sua frente e impediram que ele pudesse salvar o seu irmão. Aqui ele pensava ter perdido tudo, até mesmo sua razão de viver. Mas Jinbe dá um choque de realidade nele, fazendo com que ele lembre daquilo que ainda tem e não do que perdeu. Com isso, Luffy lembra que ainda tem seus companheiros e uma jornada pra continuar, além de que prometeu se reencontrar com eles em três dias em Sabaoth. Mas antes deles arpar, encontra o Rei das Trevas, Raylith, que atravessou o Calm Belt na abraçada e ainda matou um Rei dos Mares. O véi tá como? Tá modo on. O Luffy se espanta que ele tá ali e pergunta sobre os outros, mas o Raylith diz que eles não poderiam chegar a Sabaoth tão cedo. Ele explica como rastreou o Luffy até Sabaoth, após seguir uma intuição feminina com 100% de acerto da Shaq, que a boa Hancock se apaixonaria pelo Luffy e acabaria protegendo ele em Amazon Lily. Não demora muito pra ele explicar o motivo da sua vinda. Ele começa perguntando se o Luffy já está planejando ir pra Sabaoth. Quando o Luffy responde que sim, ele pergunta se ele tem certeza, levando em conta o que aconteceu com eles por lá. Ele continua e pergunta se eles vão se reunir pra que aquele desastre aconteça mais uma vez, então propõem uma ideia ao Luffy que ele pode aceitar ou rejeitar, e continuar sua jornada. Esse ponto é importante porque o Raylith é quem vai ensinar a regra que o Oda criou só pro Luffy, que quebrou totalmente o nível de poder em One Piece. Após isso, Luffy, Raylith e Jinbei invadem Mariner Forte. Eles navegam em volta da ilha com um ritual de enterro no mar. Após isso, Luffy toca o sino de O-X 16 vezes e faz uma oração silenciosa, o que pode significar o fim de uma era e o início de outra. Mas sua real intenção aqui era passar uma mensagem pra cada um dos seus companheiros. No seu braço tinha uma tatuagem de 3D marcado e um 2Y, o que significa que seu encontro em 3 dias foi adiado pra um encontro de 2 anos em Sabaoth. Uma mensagem que acaba sendo entendida por cada um dos chapéus de palhas, o que faz todos se acalmarem por saberem que o Luffy está bem, e focarem no seu treinamento pra ficarem mais fortes em 2 anos. Após isso, no mar, Jinbei e Luffy se despedem. Por mais que eles se conheçam há pouco tempo, a relação entre eles são de amigos de longa dada. O Jinbei vai voltar pra Ilha dos Tritões e esperar pelo momento que o bando do Luffy vai se reunir pra que eles possam se encontrar em 2 anos no fundo do mar. Depois disso, o navio das Cujas atraca uma ilha chamada Rusukaino, uma ilha brutal com 48 estações que mudam a cada semana. Um ótimo local pra testar o Luffy ao máximo. Isso, claro, se a boa Hancock não tivesse decidido mimar ele e trazer comida todos os dias. Mas o Relief dá logo um corte nela e proíbe que qualquer mulher entre na ilha durante o período de treinamento do Luffy. Mesmo que ela não goste, aceita, já que tudo isso é pelo bem do próprio Luffy. Treinamento do Luffy. Finalmente a sós, o Relief dá uma pequena introdução da ilha que o Luffy vai treinar por 2 anos. Ele diz que um povo já existiu nessa ilha, mas acabou perdendo a disputa pela sobrevivência com a Mãe Natureza. Aqui o Relief faz uma pequena demonstração do poder que ele tá prestes a ensinar ao Luffy. Com seu Haki da observação, ele consegue localizar 500 criaturas das milhares que existem em toda a ilha e diz que o Luffy não conseguiria derrotar nenhuma delas. Então, se o Luffy não ficar forte e rápido, ele nem vai conseguir dormir à noite. Quando o Luffy pergunta como ele consegue mensurar tudo isso, o Relief demonstra o poder conhecido como Haki, que o Luffy vai ter que aprender. Sua explicação começa com o que é o Haki. Esse é um poder que está contido em todas as criaturas do mundo, presença, espírito de luta e intimidação. Mas a maioria das pessoas não percebe esse poder dentro delas, ou ao tentar despertar, elas podem acabar morrendo. O ato de não duvidar, essa é a verdadeira força. Ele explica que os Hakis comuns se dividem em duas categorias, então demonstra o primeiro deles, ao identificar exatamente como um elefante gigante vai atacar, e então se esquiva facilmente sem nem olhar. Esse é o Kenbushiko Haki, ou Haki da observação, um poder capaz de sentir a presença de adversários fortes. Uma habilidade que permite saber a posição do alvo sem que ele esteja no seu campo de visão, saber o número de inimigos e até o próximo movimento que eles vão fazer. Um poder que o Luffy já enfrentou antes, e que em Skypiea é conhecido como Mantra. O próximo é o Bussoshiko Haki, ou Haki do Armamento. Esse Haki é mais como se vestir com armadura invisível, capaz de resistir a ataques inimigos, tornar o corpo mais resistente, e pode ser até utilizado como arma. Outro poder que o Luffy também já tinha enfrentado, um poder tão usual, que é a única maneira de tocar o corpo real de usuários de Akuma no Mi do tipo Logia. Foi com esse poder que o Relith conseguiu tocar o Kizaru, e que o próprio Luffy poderia conseguir tocar o Smoker e a Alquiji, mas que também funciona para revertir e aumentar a resistência de objetos. Esses dois são só os Hakis básicos que qualquer um pode aprender, mas ainda existe um terceiro que só poucas pessoas podem usar. Esse é o Rauchiko Haki, ou Haki do Rei, um poder que só uma a cada um milhão de pessoas pode despertar, mas que geralmente está escondida em piratas que fazem grande nome na Grand Line. Só que esse é um poder que não pode ser aprendido ou treinado, mas só pode ser controlado pelo usuário. Um poder medido unicamente pelo espírito da pessoa, então ele só vai evoluir à medida que o usuário também evolui. Esse foi um poder que o Relith usou na Casa de Leilões, mas que o Luffy também usou em alguns momentos da história. Seu objetivo agora é controlar esse poder para usar de maneira mais efetiva, e que não atinja pessoas inocentes. Aqui o Luffy fica impressionado com o quão forte é um membro do bando do Rei dos Piratas, mas o Relith diz que, mesmo que dois anos seja um tempo muito curto, é tempo suficiente para o Luffy aprender o básico, levando em conta seu potencial. Ele ainda diz que, normalmente, cada pessoa se inclina para um determinado tipo de Haki, mas se o Luffy treinar e aperfeiçoar os três tipos, mais forte ele vai ficar. Aqui se inicia o verdadeiro treinamento do Luffy, mas antes, o pirata Luffy do Chapéu de Palha vai ter que tirar umas férias. Então, ele deixa o seu Chapéu de Palha com o Viviricard que vai reunir todo o bando no local mais seguro da ilha. E só assim, ele pode iniciar seu treinamento. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui a gente tem um vídeo explicando perfeitamente como funciona o Haki em One Piece. Se você quiser assistir esse vídeo, além de vários outros sobre curiosidades de One Piece, você encontra no card aqui em cima. Tô deixando pra que vocês possam assistir. Após isso, podemos ver um pouco de como o Luffy treinou seu Haki da Observação. Como tutor, o Relief não pegava nada leve com ele, ainda mais quando se tratava de comida. Como o tempo pro Luffy aprender era muito curto, se ele não desviasse 100 vezes de um porradão com o Haki do Armamento, não tinha permissão pra comer. Enquanto o Relief ensinava que todo ataque tem uma intenção, tem uma aura, o Luffy só conseguia pensar no quão cheirosa era a comida dele. Quando o Luffy tentava o acertar, não conseguia, então acabava acertando sua comida, o que resultava em boas bordoadas do véio. No começo do seu treinamento, como não tinha se esquivado 100 vezes, o Luffy não tinha permissão pra comer, mas seu carisma era tamanho e diversas criaturas traziam comida pra ele. Só que o Luffy nunca comia. Foi usando desse carisma o Haki do Rei que o Luffy começou a dominar diversas criaturas da ilha. E quando isso não era mais possível, ele teve que enfrentar os demais na força bruta, até o ponto que o Luffy se tornou tão forte que derrotou todas as criaturas, e dominou toda a ilha pra si. Hakis avançados. Calma, o Luffy não aprendeu nenhum Haki avançado durante o Timescape, mas aprendeu a parte teórica desses Hakis, e a regra absurda que quebrou o nível de poder em One Piece e fez ele se tornar tão forte. Por mais que o Relief tenha ensinado só o básico dos Hakis pro Luffy, também ensinou o princípio dos Hakis avançados. Aqui ele ensina ao Luffy uma regra absurda que o Oda desenvolveu pra tornar o Luffy mais forte sem que, necessariamente, ele tenha que ter um novo Timescape. Esse ensinamento é o seguinte. O Haki só realmente floresce em condições extremas de uma batalha de vida ou morte. Ou seja, o Luffy não necessariamente precisa treinar pra aprender os Hakis avançados. Ele só precisa estar em constante evolução em batalhas de vida ou morte que vai conseguir aprender essas evoluções. Foi levando isso em consideração que o Luffy aprendeu tanto o Haki da Observação avançado contra o Katakuri, quanto o Haki do Rei avançado contra o Kaido. E o engraçado é que essa regra só funciona pra os mocinhos, pro Luffy e pros Mugiwaras. O Zoro evoluiu na sua batalha contra o King e despertou seu Haki do Rei. O Sanji também evoluiu na sua batalha contra o Queen e despertou seus genes e se tornaram mais fortes sem necessariamente ter que treinar. O Luffy da mesma forma e foi assim que ele conseguiu até despertar o Gear 5. A sua batalha contra o Kaido, o Luffy despertou depois de quase morrer. No Limiá entre a vida e a morte, ele foi lá e despertou seu poder sem necessariamente ter que treinar antes, diferente de Lau e Kid, que eles já tinham aprendido e já tinham treinado o seu despertar. O Luffy não. Ele só foi utilizando essa regra absurda que o Oda colocou na obra e se tornou mais forte. Mas um ponto que temos que nos atentar é que depois do Timeskip, o Haki do Armamento tem uma coloração negra, o Haki conhecido como Coca ou Armamento. Mas o que o Relief demonstra para o Luffy contra aquele elefante gigante já é o Haki do Armamento Avançado, onde ele faz seu Haki fluir a uma curta distância da pele e depois faz todo esse Haki ir direto para o corpo do seu inimigo, destruindo ele de dentro para fora. Então mesmo que o Luffy tenha aprendido só o básico, que nesse caso foi o Haki Negro, quando foi aprender o Hyo-Oh em um ano com o vovô Hyo, ele já tinha bagagem o suficiente para dominar esse Haki muito mais rápido. E assim se tornar apto a ferir a criatura mais forte do mundo ao ultrapassar o seu Haki e as suas escamas quase impenetráveis. Agora em relação ao Haki da Observação Avançado, quando o Luffy estava lutando e apanhando para o Katakuri, ele lembrou de uma das lições do Relief sobre como o Haki da Observação pode ir além. Ele diz que entre as pessoas mais fortes do mundo, existem aqueles que conseguem até ter vislumbres do futuro, um ensinamento que o Luffy também aplicou quando estava em sua batalha de vida ou morte contra o Katakuri e precisava aprender a prever um pouco do futuro também. Novas técnicas. Mesmo que o Relief tenha terminado o treinamento básico do Luffy em um ano e meio, o Luffy aprendeu inúmeras novas técnicas e evoluiu absurdamente sozinho após esse ano e meio. Ao final de seu treinamento, já tendo dominado o Haki do Armamento e Observação, o Luffy também aprendeu a controlar seu Haki do Rei e reforçou ele com seu espírito forte, ao ponto de derrubar 50 mil homens-peixes na Ilha dos Tritões, sem afetar pessoas inocentes. Ele também desenvolveu seu Red Hawk, um soco flamejante criado a partir da fricção do seu punho, imbuído com o Haki do Armamento e o Ar, mas também desenvolveu todos os seus Gears, ao ponto de não ter mais pontos negativos após sua transformação, ou reduzir esses efeitos ao mínimo. Então, já no pós-timeskip, ele não ficava tão cansado ao usar o Guia 2nd e não ficava mais pequeno ao usar o Guia 3rd. A partir disso, ele criou o Guia Force, uma transformação onde o Luffy infla seus músculos e recobre todos eles com o Haki do Armamento para aguentar toda a tensão, uma forma que o Luffy fica tão grande que chega a bater 5 metros de altura e não consegue parar quieto, como um Homem Bexiga Saltitante, onde suas principais características são aliar a dureza do Haki com a elasticidade do seu corpo, criando um tipo de pele resistente e elástica ao mesmo tempo, capaz de comprimir e descomprimir seu corpo para imprimir golpes mais ferozes e até voar. Mas agora eu quero saber as suas opiniões sobre essa regra absurda que o Oda criou. Será que ela realmente quebrou o nível de poder do Luffy em One Piece? Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui na tela final vão estar aparecendo dois vídeos que eu acredito que vocês vão gostar, então assistam esses vídeos e eu me despeço por aqui. Um abraço e valeu!